Bom, e se você estava curioso para saber mais sobre o curso de História da Univale, a gente volta com o programa vestibular Univale 2011 e hoje, e agora, a professora Gabriela Almeida, ela é gerente do museu aqui de Valadares, vai participar com a gente. Gabriela, é um exemplo prático de que quem se forma, quem se gradua em História não precisa ser necessariamente professor, né? É, não precisa necessariamente ser professor, tem várias áreas de atuação. O profissional pode trabalhar na área de arquivo, de museu, pode trabalhar com qualquer forma de contextualização histórica, para você criar, por exemplo, uma peça de teatro, fazer contextualização de uma novela, de um documentário, de qualquer coisa relacionada a audiovisual. Eu especificamente trabalho com museu e o tempo todo eu estou ligada à pesquisa, ao ensino, porque nós recebemos escolas também, então, de certa forma, você está ligada ao ensino. E a pesquisa, o tempo todo nós estamos pesquisando, pesquisando os objetos que nós temos no acervo, pesquisando as fotos, pesquisando a história local, e sempre buscando preservar a história local e divulgar a história local da melhor forma possível. Professor Aruf, sempre tem-se aquela ideia, talvez errônea ou equivocada, de que professor, por exemplo, ganha mal. Mas, segundo algumas pesquisas, não é exatamente isso, né? Se for equiparar. Isso é verdade. O professor, como é muito crítico, ele tem razão de reclamar, porque ele merece ganhar muito mais do que ganha. Mas, dentro da realidade do mercado, eu acho que falta um pouco de informação. Se nós fizemos recentemente um levantamento, tanto a nível nacional como também local, uma aluna nossa fez esse levantamento na cidade, comparando os vencimentos de várias profissões. E, realmente, a profissão de professor, ela é uma das profissões que está melhor remunerada. Quando, comparativamente, vai perder para médico, vai perder para advogado, que está começando não muito, mas, por exemplo, é bem mais remunerado do que o restante das outras profissões de nível superior. Ou seja, o professor, dentro da sociedade, tem uma remuneração que não é boa, a remuneração, comparativamente. Agora, com certeza, deve... a gente espera que melhore bastante, né? Pelo menos estão dizendo que, agora, a educação é prioritária. Agora, dos nossos participantes aqui da plateia, dos alunos, quem é que tem, assim, um viés acadêmico para lecionar, para ser docente? O Lucinei. O Lucinei, é. Então, vamos conversar com ele. Lucinei, essa notícia, e não sei se você sabia do resultado dessa pesquisa, mas, com esse comparativo, isso te deixa mais tranquilo? É, igual o Faro mesmo, né? Eu acho que a gente precisa melhorar muito, né? Porque, pelo fato de... pelo merecimento mesmo, porque a gente lida com pessoas, e lidar com pessoas, acho que é melhor do que máquina, né? Ou físico. Então, eu acho que é interessante, sim, né? Preciso pensar políticas mesmo para que o professor seja melhor valorizado, remunerado, né? Pelo que ele faz em sala de aula, porque ele atua, né? Porque nós não só levamos... só damos as nossas aulas e vamos embora para casa. Mas nós levamos serviço para casa também, né? Tem diário, tem prova, tem... a gente pensa nessa escola 24 horas, então a gente não se desliga. Em comparação com as outras profissões que vão embora e continuam a vida, né? Então, nós merecemos pelo fato extra que a gente faz também, né? Agora, a Rosana deu um sorriso ali. Eu quero saber o seguinte, lecionar não é para você? Ou você aceitaria? Não, lecionar eu gosto bastante, mas eu descobri na academia, né? Eu descobri a questão da pesquisa, porque eu sou bolsista de iniciação científica. Então, me chama muita atenção. Adoro lecionar. Desde pequenininha eu ficava lá com as bonecas, né? Toda menina faz isso no quadrinho que a mãe compra com giz. Eu sempre gostei muito, já lecionei. E acho, assim, super gratificante. Todo mundo fala, é uma profissão que dá muito trabalho. Às vezes, os professores ficam muito estressados. Mas também é muito gratificante você saber que você pode, nem que seja um somente atingido, mas que esse um saia dali e possa passar para os outros conhecimentos também. Então, eu gosto muito das duas áreas. Me descobri na pesquisa. Mas lecionar é maravilhoso. Pode ter, assim, os efeitos que tiver. A remuneração que, às vezes, não valoriza tão bem o nosso trabalho. Mas você vê ali, assim, pessoas sendo atingidas pelo que você fala, pelo seu conhecimento, aquilo que você passa, não tem preço. Agora, o Fernando fica aqui assistindo o depoimento desses futuros historiadores. Eu gostaria de saber dele qual que é o papel deste profissional no terceiro setor, que é a área que você trabalha. Sim. As oportunidades. Eu queria só aproveitar a fala do Aruf. E foi muito interessante essa questão de desmistificar toda a potencialidade de remuneração e de perspectiva de carreira do historiador que está posta hoje. Em relação ao terceiro setor, isso também é uma verdade. Existe um campo, talvez não muito conhecido, e muito interessante para ser, que está aberto e em pleno crescimento. Por quê? Porque, no terceiro setor, a economia da cultura é uma das que mais cresce, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E isso está abrindo perspectivas muito grandes para áreas da museologia, da área da arquivística. Você tem trabalhos, por exemplo, como lá no Cidade Futuro, ligado a audiovisual, registro de memória social. Nós, em três anos de projeto, dois historiadores estiveram com a gente, estão com a gente. Você tem campos, às vezes desconhecidos, até de jogos eletrônicos hoje, onde o historiador, junto com o pedagosto, são chamados a contribuir no desenvolvimento de importantes instrumentos para a educação. Você tem áreas em expansão específicas na arqueologia. Então, o campo no terceiro setor, e é um setor que hoje tem recebido investimentos amplos na parceria com empresas, e principalmente, com uma perspectiva muito grande, nos próximos anos, de investimentos do próprio governo federal, através do Ministério da Cultura. Existe uma perspectiva muito interessante, e nessa perspectiva se inclui o historiador. E você disse sobre museologia. Eu vou voltar com a diretora, com a gerente, aliás, do Museu de Governador Valadares, Gabriela, para falar qual que é a importância de se preservar essa memória cultural, a memória de um povo. É super importante. Ainda mais no tempo, hoje, no tempo atual, a gente vive na sociedade do descarte. Hoje se joga tudo fora, se vive na sociedade do novo, as pessoas só prestam atenção naquilo que é novo. Então, não existe um interesse em preservar a memória. Então, hoje, mais do que nunca, é super importante se ter um lugar para a memória. Então, o museu, hoje, ele tem essa função de ser o lugar onde se guarda a memória, se preserva a memória visual, onde as pessoas podem ver, podem pegar, podem, através de fotos, através de objetos, através de documentos. Então, hoje, mais do que nunca, porque a nossa sociedade contemporânea é a sociedade da novidade, do descarte, tudo se descarta, tudo se joga fora, o museu é super importante, porque um povo que não conhece a sua história, que não tem memória, é um povo perdido no tempo e no espaço da globalização, do comércio. Agora, eu quero saber da Franciane, o seguinte, você é faladairense? Sim. E quando você vê a situação dos patrimônios históricos do Governador Valadares, a Sucareira, por exemplo? A gente sente, assim, um pouco triste, né, assim, a questão por quê. Os nossos professores, tanto com o Núcleo de Cidade e Cultura, a gente faz um trabalho, mas não adianta somente a gente fazer, a gente precisa da população para estar fazendo também. Então, a gente, às vezes, fica triste, igual a gente recebe notícias sobre patrimônio histórico sendo degradados, né, sendo, vamos dizer assim, as pessoas não estão cuidando. Então, a gente quer fazer esse trabalho, sim, primeiro, de conscientização, mas que as pessoas estejam conscientes de que a gente deve preservar a nossa identidade, a nossa cidade, a nossa região. Ô, Gabriela, um assunto tão complexo que mexe com muita gente, qual seria a solução, o que fazer, então, para preservar esses patrimônios? É, tudo passa pela educação, né, eu acho que tem que começar desde cedo através de uma educação patrimonial. Essa educação teria que começar nas escolas fundamentais e transcorrer pelo ensino fundamental, o ensino médio, até chegar numa discussão política mesmo, né, porque patrimônio, preservação de patrimônio é uma discussão política. Então, eu acho que passa através disso, através da conscientização social, através da exigência da sociedade, porque o patrimônio é da sociedade. Então, essa sociedade tem que exigir que o seu patrimônio também seja preservado. Acho que falta um pouco isso mesmo. A sociedade delega muito ao governo, aos políticos, como se aquilo fosse exterior a ela. Só que o patrimônio é da sociedade. Só que, como a sociedade não conhece o seu próprio patrimônio, então, essa sociedade não participa. Então, acho que o caminho é o caminho da educação patrimonial e da discussão política em cima do patrimônio. Obrigado, Gabriela. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco do Vestibular Univale 2011.